Iago Pikachu para ser convocado na Seleção Brasileira É essa e outras coisas mais aqui no canal. Vem ver! Olá galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Fabrício e sejam bem-vindos a mais um vídeo Os Cariocas Se você gostou, se inscreve no canal Manda para os seus amigos, colegas e irmãos Manda para geral, valeu? Então, como que está vocês? Teu time ganhou na rodada? Teu time ganhou, perdeu? Então, só um Carioca que perdeu, é lógico que foi o Botafogo E quero ressaltar aqui um negócio legal Nenhum clássico do Rio até agora foi ouvir falar de briga Teve Vasco e Fluminense na quinta E no sábado teve Flamengo e Botafogo Não teve nenhuma briga Bem, é que eu saiba também, eu não vi na televisão nenhuma briga Então, parabéns para a torcida aqui As torcidas do Rio de Janeiro são lindas Todas elas, todas Mas sem brigas, é claro Então, vamos para a notícia do seu time Entendeu? Então, fique aí ligado Vamos falar do Glorioso Que perdeu o Flamengo Mas, tem nada mal O Botafogo não está no meio da tabela É só brigar agora Só ganhar alguns jogos Então, vamos lá O Botafogo está na situação delicada com dinheiro Todo mundo sabe que os times do Rio estão muito fraquinhos com dinheiro Só o Flamengo que está um pouquinho assim, narizinho em pé Mas os times do Rio estão tudo mal E o Botafogo não é diferente, né? O Botafogo está difícil de pagar o salário Mas, está indo, está tocando barco É... Sabemos que o Jeff se machucou No jogo do Flamengo Ele vai ficar dois dias no hospital Daqui a pouco já está liberado Para voltar a treinar O Catito está machucado também, todo mundo sabe Mas, ele também está... Ofereceram um dinheirinho para ele Para ir para outro clube Vamos ver se ele aceita, né? O Botafogo, jogador expulso Contra o Flamengo Vai ser julgado pelo STJD Porque, né? O Moisés entrou Teve uma entrada criminosa No menino Então, vamos esperar o próximo O desenrolar da história, né? Então, vamos falar do Flamengo O Flamengo O Flamengo O líder do... Líder do Campeonato Brasileiro Então O Flamengo Eu falei que o Vitinho Estava quase certo Eu até tinha falado Que o Flamengo contratou o Vitinho Mas O CSKA Não quis mais vender o Vitinho O CSKA falou que não quer Só vai vender ele no final do ano Então Ele tava quase assinando Fez exames de médicos Mas tava quase assinando O CSKA Falou que não E outra coisa O Ryan Babel Também não vem É uma treta que rolou aí Ele não vem pro Flamengo mais O Flamengo Agora tá sem opção Pra contratar o ataque Não Pra... Contratar pra jogar no ataque Mas pô Se eu sou o Flamengo Aí eu Sabe aí Os meninos da base representando Né? Então Começa aí Correr atrás aí da base Já que tá difícil contratar Toca com quem já tem Toca com quem já tem Quem já tá ganhando Né? Como diz aí os times O pessoal falando, né? Que não tem dinheiro Arruma pra base Mas o Flamengo tem dinheiro Os jogadores que não querem vir, né? Os times que não querem liderar Né? Então Vamos falar do Fluminense Fluminense que Tá aí, né? Ganhou 2x1 Pedro jogou Muita bola De novo Vou falar Vou falar de novo De revelação no ataque Ele Pra mim É um Tá aí Pra ser Os melhores atacantes do Brasil aí Revelação do Fluminense O moleque tá jogando Muito 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 Mesmo É O Fluminense tá aí querendo contratar Mas não fala o nome Só vem o O Uruguaio aí Se Sebastis Alguma coisa assim Né? Tá Fez exame médico Vai assinar Então Estamos esperando os próximos capítulos aí Pra ver como que tá o Fluminense Deu, gente? Então Vamos falar agora do Vasco Que essa semana Depois do Vasco e Fluminense Jorginho soltou que Iago Pikachu Pode ser convocado Pra seleção Que joga bem O cara joga bem Arraçudo Um lateral Que a seleção brasileira precisa Não sei Não sei da onde que Jorginho tirou isso Pikachu joga bola Joga pra caramba Mas eu não sei se ele vai pra seleção brasileira Porque Né? É difícil, né? Concorrência grande Lateral direita Grande Tem o Fagner Tem o Danilo O próprio Daniel Alves Né? Vai que O Tite aí Que Deus Tomara que Que fique na seleção Convoque ele Né? Então O Vasco A sua vez Jogou contra o O Grêmio Fez 1 a 0 3 minutos E tomou sufoco Com o jogador a menos Desde os Trinta e poucos Do segundo tempo Desde a metade do primeiro tempo Então A opressão Não tomou gol Do Grêmio Não tomou gol do Grêmio A zaga tá boa Né? Tá muito bem Obrigada A zaga do Vasco Tá jogando o raçudo Thiago Galeazza Jogando demais Giovane Augusto Não sei porque veio Que até agora não apresentou nada Mas tem uma Não sei se é uma boa notícia Para o Vasco Que caímos Porque depois que o Erasa saiu né? Pediu demissão Foi pro Barcelona de Guayaquil Quem pediu essa semana Começou a semana O Paulão pedindo para ser liberado O Fabrício tinha pedido para ser negociado Os jogadores não tão aguentando A torcida do Vasco Pegando no pé Pô Não sei Porque que que aconteceu Só sei que tão Tudo pedindo para ir embora E o Vasco né? Tá liberando Vai Quer ir? Vai com Deus Vai, pode ir Aí O Vasco Tá diminuindo a diferença larial né? Então É isso A notícia dessa semana Rapidinho Para vocês Quem gostou Comenta Compartilha Manda para teus amigos Colega Irmão Pai Mãe Tio Então Um beijo Valeu a todos E tchau